Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem. Gente, hoje eu trago para vocês o lançamento da Avatin, que vocês já viram aí na capa. E que orgulho, gente, falar que é nacional. Uau! É um perfume nacional, tá? E nós vamos começar pela caixinha. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Gente, muito bonitinha, tá? Assim, é um simples, delicado, mas sabe quando você percebe que ia ser aquela coisa mais assim, chique, o cheiro? Hum! Gente, uma delícia, tá? É uma caixa simples, ó. Aqui é escrito em dourado, não sei se vocês conseguem ver o tom de dourado daqui, mas é dourado. É em baixo relevo, tá? A palavra íris, que é o nome da fragrância. A caixinha vem toda neste tom verde por dentro, que nós já vamos conversar sobre isto, porque tem tudo a ver com a fragrância, pelo menos na minha percepção, tá? E eu já vou contar tudo pra vocês. E a Avatin fala, gente, que ele tem 100ml e ele é um Del Parfum, tá? Então tá aqui pra vocês a caixinha. E o frasco, gente? Que coisa mais linda! Maravilhoso! Aí você olha assim esse frasco e pensa assim, nossa, deve ser um perfume bem amadeirado, bem resinoso, bem ambarado. Já vou contar tudinho pra vocês. E o frasco, gente, esse frasco lindíssimo, né? Parece os frascos muito igual, idêntico ao frasco dos perfumes da Nuanciello, só que este daqui, ele já vem no tom, tá? Não é o líquido, tá? É o frasco que vem neste tom. Os da Nuancie são todos branquinhos assim, né? Transparentes. Este daqui não, ele vem assim, tá? Ó, a tampa bem feita, tá, gente? Um borrifador muito bom, tá? Que borrifa assim, muito bem. E nós vamos sentir esse cheiro pra gente conversar sobre as notas e eu vou já contar pra vocês porque este tom, não sei se vocês percebem que ele é um tom de marrom e tem um leve toque assim esverdeado na parte de baixo do frasco. É um ambarado, amarelado, avermelhado, laranjado. É um tom assim que puxa, tá? Pra um tom esverdeado na parte de baixo do frasco. Não sei se vocês conseguem ver, gente, mas seria mais ou menos, ó, esse tom aqui de verde, tá vendo? Esse tomzinho de verde aqui, este é o tom que tem daqui do meio para o final do frasco, tá? E nós vamos sentir pra gente conversar sobre as notas desse perfume e como que ele se desenvolveu na minha pele. Vamos lá? Uau! Uau! Que cheiro bom! Na pirâmide dele não diz que ele tem pimenta, tá? Mas eu sinto uma pimenta. Inclusive, sinto aqui, ó, nos dutos da narina, eu sinto que tem uma pimenta aqui, uma pimenta rosa, assim, mas bem, muito bem trabalhada, porque ele tem na composição dele, na pirâmide dele, as notas que foram disponibilizadas pra nós, tá? Ele tem lírio, tá? Aquele lírio branco, bem perfumado e o lírio rosa também, eu acredito que tem os dois lírios aqui. E tem um bucajá, tá? Mel, cacau, mandarina, mirtilo, flor de lótus, que é uma flor d'água e tem chantilly. Só, gente, que eu também acrescentaria aqui, tá? Na composição dessas notas, é umas notas verdes, tá? Notas de folhas verdes. Então, tem duas notas que eu sinto que não está na composição, pelo menos no meu olfato, tá? Eu senti uma leve pimenta e eu senti umas notas verdes quando ele está chegando no dry down. Eu estou com ele aqui na minha pele, tá? E é exatamente assim que eu sinto. Ele é um perfume que ele sai assim bem frutado, tá? Do um bucajá, da mandarina, aí dá aquela sensação cítrica, mas ao mesmo tempo está misturado com o floral branco delicioso, gente, porque o floral branco dele não é só lírio, tá? É lírio e a flor de lótus, que é aquela flor d'água. Gente, é um cheiro delicioso, tá? Não é um cheiro agressivo, não é uma explosão de flores, não é. É um floral branco delicioso, só que a gente sente que ele tem um adocicado que vem do mel, do cacau fruta, tá, gente? Que não é aquele mel... Quer dizer, o mel do Skindle? Não, nada a ver, tá? É outro tipo de mel que tem aqui, uma delícia. Aí tem um especiado bem suave, que creio eu ser desta pimenta. Tem um toque de floral, assim, meio rosadinho e ele é, gente, dá uma sensação animálica. Então, pra mim, ele também tem almisca. Então, na verdade, são três notas que eu sinto nele. O almisca, as notas verdes e a pimenta rosa. Só que, assim, não é aquele almisca que é pra limpeza, mas ele é aquele almisca mais animálico, sabe? Aquele almisca, assim, mais sensual. Gente, é uma fragrância sensual, tá? É uma fragrância sensual. Não se engane com essa cor aqui, achando que é um perfume amadeirado. As madeiras, gente, são muito, muito delicadas. É uma delicadeza. É um cheiro de madeira delicadíssimo. É uma delícia. Eu já testei bastante, tá? Em todas, assim, as temperaturas que eu pude ter acesso, né? Os dias mais frios, os dias mais quentinhos, os dias mais úmidos e eu não sinto madeira nenhuma nele. Talvez tenha algum toque aqui de madeira, mas eu não consigo perceber, porque o que fica nítido pra mim é este lado floral, frutado, só que com um toque de mel que deixa ele levemente adocicado e essa sensualidade que envolve esta fragrância. Gente, eu achei um perfume muito sensual, tá? É um perfume próprio mesmo, pro dia dos namorados. É um perfume que você pode usar pra encontros, pra almoço. Não é um perfume que dê pra usar como assinatura. Pelo menos pra mim, ele não serve pra isso. Pra mim, ele é pra ocasiões especiais. Ele vai muito bem à noite, ele vai perfeito. Durante o dia dá pra usar? Dá, tá? Mas com poucas borrifadas, porque ele é um perfume que ele exala. Esse perfume exalou de mim uns 40 minutos. Ele exalou muito, gente. Exalou uns 40 minutos. Ele gruda na tua roupa, tá? Não sai. Eu dormi com esse perfume. Eu acordei, cheirei a minha pele e estava com o cheiro da fragrância. Então, é um perfume que tem uma alta fixação. Ele passou mais de 10 horas fixado na minha pele. Então, é um perfumão, tá? E aí, você me pergunta, né? Ele parece com algum outro? Gente, é assim, ó. Ele lembra, tá? Ele vai na vibe do Gigi. Dá a vatinha também. Só que o Gigi, a gente sabe que vai na vibe do anjo ou demôn, né? Assim, lembra bastante. E este daqui, ele vai nessa vibe, mas só um pedaço do caminho. Depois, ele assume a própria identidade. Porque o Gigi já tem um fundo ambarado e amadeirado. Este aqui, não, tá? Eu sinto, assim, que é um fundo, assim, mais leve. É um pouco do lótus com um pouquinho do chantilly e um toque de verde, tá? Quer dizer, mas não é aquele verde agressivo, não. Não, não é, gente. É tudo muito bem dosado. É um baita de um perfume. Na minha pele, ele cresceu. Ele apareceu, tá? A saída dele é bem, bem perfumada mesmo. Depois que passa aquela exalação, aí fica aquele cheiro super gostoso em você, gente. Eu fui elogiada demais. Eu fui, teve um evento, uma conferência de mulheres. E eu participei. O que me elogiaram nesta conferência? Me perguntaram que perfume eu tava. Ó, não leva mal não, mas que perfume tu tá usando? Que cheiro delicioso. Você chegou, tava com cheiro. Agora eu tô sentindo outro cheiro em você, mas continua muito bom. Você colocou outro perfume? Eu falei, não. É porque eu coloquei o perfume e fui pro evento. Então, quando eu cheguei lá, eu estava exalando a saída, entrando no meio do perfume, sabe? Assim, no corpo. E ele fica, gente. Ele fica, ele fica. Depois ele vai decrescendo aquela exalação, mas o cheiro permanece em você, tá? Então, é uma fragrância deliciosa. O íris, né? Já ia falar Gigi. Gigi, pra quem me acompanha, sabe, né? É um dos meus companheiros pras minhas altas aventuras, né? Então, gente, ele é um perfume delicioso, tá? Com certeza eu vou usar ele bastante agora no inverno, porque ele é muito, muito gostoso. Ele tem essa cor, assim, meio outonal, mas ele vai bem nesta temperatura que a gente está. E acredito eu que no inverno ele vai fazer melhor ainda, tá? Então, eu acredito que ele seja uma fragrância, assim, outono, inverno e primavera. No máximo, na primavera, tá? No verão, eu acho que é quente demais, é o solzão mesmo. E aí, eu acho que não vai fazer jus, não vai conseguir usufruir toda a beleza, tá? Que tem nesta fragrância. Eu tô, gente, assim, encantada. Eu amei demais. Quando eu soube que tava disponível, eu corri na loja, fui direto lá e peguei. O pessoal me recebeu muito bem. Eles foram bem atenciosos, né? Pelo menos aqui na minha cidade tem uma loja no shopping. E só tem uma loja em Florianópolis. E, gente, eu fiquei, assim, fascinada, tá? Fiquei encantada com esta fragrância. E eu recomendo pra vocês, porque é um bom investimento, não é uma fragrância cara, é preço de fragrância nacional e vale muito a pena, tá? Então, se você gosta de um perfume que dure na tua pele, que você se sinta perfumada, cheirosa, mas não é um cheiro comum, não é um cheiro que todo mundo tem, tá aqui, tá? Isso aqui, pra mim, não é mais do mesmo. Apesar de ter aquela vibe que lembra, lembra de longe, né? A familhinha lá dele, que é o Gigi, mas não tem nada a ver, tá? Ele é muito gostoso mesmo. Pra mim, valeu muito a pena, tá bom? Então, estas são as minhas percepções desta fragrância pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já conheceu, deixa nos comentários pra mim saber qual que é a tua percepção, tá? É a gente conversa um pouco e o mais interage, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e nós vamos nos encontrar no próximo vídeo, tá bom? Tchau!